Uma coisa que, inclusive, a gente já falou numa live dos nossos alunos, o pessoal perguntou por que a JJ não faz um curso direcionado para uma prova específica? Vocês têm as estatísticas, vocês já têm os conteúdos, vocês já têm tudo para fazer uma prova direcionada. E a gente não faz exatamente porque a gente não acredita que seja um curso transformador, que seja um curso que realmente mude o patamar do desempenho das pessoas e a gente trabalha muito com esse objetivo de gerar resultado para os nossos alunos todas as vezes que a gente aumentou o número de alunos, a gente cresceu, foi porque a gente gerou resultado e para a gente não faz sentido a gente gastar a nossa energia, gastar nosso tempo, nosso foco, fazendo um curso que a gente não acredita, a gente acredita que serve apenas como um lapidamento de últimas três semanas. Aí tudo bem, você focar na sua prova, se você ainda não fez as provas na íntegra, vale a pena. Mas na nossa visão, não é uma estratégia realmente de médio e longo prazo, esse tipo de coisa é muito mais aquele atalho que não leva a lugar nenhum.